Oração da manhã e para todo dia 20 de maio de 2023, sábado, oração de proteção de São Patrício para sua proteção e de seus entes queridos, amém. Queridas e queridos irmãos, é com felicidade que iniciamos mais um sábado orando junto a vocês, vamos nos unir para pedir ao Senhor um sábado abençoado com proteção e saúde para todos, que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar com paciência os desafios de cada dia, e sempre procurar as lições que todos os acontecimentos, bons ou ruins, têm para nos ensinar. Nossa frase do dia é, seja corajoso e enfrente os problemas de cabeça erguida. Sempre que se deparar com um problema, mantenha sua cabeça erguida e peça a Deus auxílio para tomar a melhor decisão e no tempo correto. Vamos entregar a Deus todos os nossos pedidos no próximo minuto, e a seguir rezar por proteção e prosperidade. Amém. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, amado Deus, obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono, e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida, prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família. Amém. 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 Contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços de bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompa o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo. Cristo à minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando durmo. Cristo quando descanso. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todos os olhos que me veem. Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite. Amém. Obrigado por orar conosco. Mantra de sábado. Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de maio. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023. Benção para proteção espiritual e material. Senhor Deus, te apresentamos aqui todos as irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de São Patrício, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, protegendo a cada um de nós, nossa vida espiritual, material, nossos familiares e entes queridos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus. Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.